Olá, boa noite! Mais um Prosa Cultural, começando aqui na TV UESB. Você que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conhecer um pouco do trabalho de um dos grandes artistas aqui da região, o Joá da Bahia. E claro, curtir um pouquinho de forró, até porque é diferente de qualquer outro lugar do mundo, o forró no Nordeste é o ano inteiro, né, Joá? É verdade. Isso é uma coisa que está claro. A gente que é nordestino, a gente tem na veia essa questão do forró. Não é à toa que o nosso trabalho cresce e prolifera também para outros estados. Isso para a gente é interessante, porque cada vez a gente se sente afirmado nesse propósito de levar o forró. Sempre que a gente tiver essas oportunidades, tanto como essa, também como período de festa, tanto quanto o Júnior, que é um período onde a gente realmente coloca o nosso trabalho de atividade, e nossas bandas sempre ensaiadinhas, os artistas da região trabalhando. Bom, volta na veia, isso é bom demais. Bacana. Hoje você está acompanhado, né? Queria que você apresentasse o pessoal de casa aí, o pessoal que vem com você. A gente está bumba, estou trazendo o Rodolfo, a pessoa que está trabalhando com a gente há um bom tempo. Aqui no Triângulo, Bial, não é o Pedro Bial, mas é o Bial, o nosso lá de tapetinho, amigo inteligente. Aqui, Barbosa Júnior, na sanfona. Para quem não conhece, é filho de Zé Barbosa, Zé Ceguinho, um dos maiores sanconeiros do Brasil, né? Ele era cego, está em outro plano, mas fez forró também de com os meninos. E hoje nós temos o filho dele dando sequência à história da música dentro da família. Bacana. Já pouca gente sabe, mas você é de Vitória da Conquista, foi para Itapetinga bem cedo, né? E lá foi que você começou a ter esse contato com a música. Eu queria que você contasse como que foi esse despertar para a música logo bem cedo. É verdade, a gente foi cedo para a música pitinga, a gente foi mais novo. E lá, a gente, no meio de trabalho, as pessoas começaram a perceber que dentro do trabalho eu cantava. E um dia, por curiosidade, o camarada deixou um violão na minha mão e eu comecei a fazer alguns aportes sem ninguém me ensinar. Daí para frente, a gente começou a investir nessa possibilidade de tocar e também de cantar. Aí veio participações em igrejas, grupos de jovens, participei de um grupo na Itapetinga chamado Grupo Pau de Arara. Depois fui para os bares, fui para os festivais. Aqui em Vitória da Conquista, a gente participou em vários festivais, como o Festival de Inverno, quando acontecia no Santo de Cultura. A gente participou de uns três festivais desse nível. E depois a gente veio para o Festival, que era o Canta Bahia, a gente participou em dois deles. Todos os erros a gente teve discos gravados. E passou um tempo, a gente sentiu a necessidade de fazer um trabalho mais aceso, mais dançante. Aí a gente entrou no mundo de forró, já temos 12 discos lançados, já estamos com um ainda no estúdio, já quase pronto. E levando a vida, hoje a gente vive de música. É bacana. Mas voltando ainda para o comecinho da sua carreira, tem uma história que você fugiu do colégio para poder dedicar o violão, não é verdade isso? É verdade. E isso era uma preocupação, porque eu era um aluno referência dentro da minha sala de aula. E acontecia que, às vezes, eu dentro de casa me trancava no quarto com esse violão, às vezes eu não deixava as pessoas em casa dormir. E se eu ia para a escola, ficava doido para voltar, para poder dar sequência a alguma coisa que eu tinha estudado, alguma coisa que alguém me ensinou. Às vezes se eu via alguém tocando música diferente, eu queria aprender a tocar logo. E se eu ia para a escola, ficava com medo de esquecer o que eu tinha aprendido, então deixava a escola, vinha para casa. Mas com o tempo, Mário, a gente conseguiu conciliar tudo isso e a cidadezinha deu certo, né? As pessoas começaram a descobrir na gente o talento e quem eram as oportunidades para a gente dar sequência à carreira da gente. Tinha alguma preocupação da família nesse sentido, assim, de se veredar para esse campo artístico? Não, mas eles até gostavam, né? Minha mãe ainda teve a oportunidade de me ver cantando nos palcos e tal. Isso para mim foi uma doce lembrança e eu sou uma pessoa exemplar nesse sentido. Porque, às vezes, eu saía de casa com violão nas costas e sumia. Eu só chegava em casa tarde, às vezes, mas sempre encontrava minha mãe me esperando. Então, era uma coisa que ela via, mesmo sumindo, ele apareceu, violando as costas inteiro. E, para mim, era isso que era o mais importante. Eu sempre me envolvia com pessoas de boa índole e tal. Boa índole e isso, para mim, era o que era o essencial. Eu fui esquentado, eu me encerrei, eu me encerrei, eu me abracinho. Porque, às vezes, a gente se juntava com muitos, muitos violeiros, muitos cantadores, e aquilo ali era uma troca de experiência e isso ali um ensinava para o outro. Então, não tinha muito que eles se preocuparem comigo, porque a gente, de certa forma, dava esse exemplo. Entendi. Bom, o primeiro instrumento que você teve contato foi o violão, não é? É, eu tive o primeiro contato com o violão, mas teve uma coisa engraçada, que eu se esmeio e aprendi a tocar violino. Mas, pensei num gato meando dentro de casa. Meus pais, até minhas irmãs, até que toleravam eu tocando violão dentro de casa. Mas o violino era terrível, porque eu não acertava as notas, ficava aquela meadeira no estúdio de casa, me abandonando, né? E hoje, assim, a gente entende um pouco de alguma coisa, mas para executar o instrumento, num palco, num show, eu acho que me dou melhor com o violão. Não me meto em pegar essa forma, como o Júnior, nem Triângulo, nem Zabumba, como os meninos ali, porque eu sei que seria um desastre. Mas o violão você domina. Domino, dentro daquilo que eu faço, né? Dentro daqueles shows que eu proponho a fazer, dentro das minhas possibilidades. Eu também não me meto a fazer aquilo que eu vejo que eu não tenho condição de chegar até o fim da conta e ser aplaudido, né? João, como foi mesmo que o forró chegou até você, assim? Teve influência de alguém, da família, de um artista, como foi isso? Porque dentro do barzinho que a gente cantava, a gente sempre cantava a música do Luiz, né? E quando eu ganhei o festival aqui em Vitória da Conquista, eu acordei na semana seguinte com a TV na porta lá de casa. Eu estava me achando. E eu fui fazer um show numa cidade aqui vizinha e o cara me contratou para fazer uma hora e meia de show. Mas não especificou que era com a linha. Eu achava que era só MPB. Então a primeira música, muito aplaudida. A segunda, aplaudida. A terceira, aplaudida. A quarta, aplaudida. A quinta, aplaudida. A gente tinha no repertório, assim, tipo, umas duas... Tinha umas quatro músicas de... Foi o mistério e o segredo, e muito mais, foi o divino brinquedo, e muito mais, se amar com dois animais. Quatro músicas nessa gravada. E aí a gente começou a fazer. O produtor falou, acelere esse show. Porque ninguém estava mais prestando atenção no show de MPB. Quando eu estava cantando essa música de Alceu Valencia, quando eu li lá no canto, estava todo mundo dançando. Meu Deus. Eu detestava fazer música para dançar. Não gostava. Eu achava que o público tinha que prestar atenção na interpretação, na letra, na execução da banda, essa coisa toda. E, já tinha terminado a música, ele veio aquela onda de pessoas dançando. A banda tocando comigo, quando ele por mim, a praça estava dançando. Eu tinha uma hora de show ainda e quatro músicas nessa meia linha. Nessa mesma linha. Terminei fazendo essas quatro músicas em uma hora. Dobrava a música, repetia, 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 até terminando. Como eu tinha um amigo chamado Cal Alves, em São Paulo, preparando um estúdio para fazer um disco de MPB, eu liguei para ele e falei assim, olha, quero fazer um disco de forró. Uma hora eu mudar isso aí. Rapaz, eu não sei produzir disco de forró. Vamos fazer o seguinte, você procura outras pessoas. Então, quando eu encontrei Targeno Gondim, ele me deu o norte, fui para Pernambuco lá, comecei a fazer forró aí. Então, certamente o forró tem importância muito grande na sua vida, né? Tem importância, porque além de Taravê, a gente é Nordesteira, a gente curte a Sampona, o Zabum, o Triângulo, a nossa polícia, alguma coisa riquíssima. Eu vivo do forró, sempre faço MPB, que é onde eu bebo, é o lugar onde eu enriqueço a minha polícia, mas meia volta eu estou voltando para o forró. Em algum momento você teve que conciliar a sua vida artística com alguma outra coisa, ou você sempre viveu de música mesmo? Não, eu trabalhava no banco do estado da Bahia. E teve uma época, eu já tinha dois discos, e eles o que fizeram? Eu falava, João, você vai para uma cidade e dizia, o que é que eu vou te transferir? E eles me transferiram para uma cidade onde eu tinha certeza que minha música não iria encontrar espaço. Eu olhava no mapa e não via a cidade. O que eu fiz? Deixei o banco. Eu realmente tive esse problema. Deixei o banco para seguir a carreira de música. Entendeu? Aí houve esse atrito até eu ter que tomar uma decisão. Já que bancário não é uma profissão, a minha música passaria a ser o meu modo de vida, a minha subsistência. E aí ficarei isso aí até hoje. Não é fácil. Os forrozeiros da nossa região, até os nacionais já sabem que não está fácil hoje fazer a música da linha que a gente faz, dentre os tantos itens que chegam na Bahia, no Brasil inteiro, mas a gente é teimoso. Se você é teimoso, a gente se sente feliz de fazer o que a gente faz. Acho que quem tem a música na ver tem que ser teimoso mesmo, né, João? Tem que ser teimoso, tem que ser teimoso. Tem que ser teimoso, tem que ser teimoso. Tem que ser teimoso mesmo, se consolidar. Tem que ter música interessante, porque vai que um dia a gente é chamado pela Thais para vir gravar o programa, e eu disse para mim, foi uma glória. Fiquei feliz quando ela me chamou. Pessoal, alguém indicou o João da Bahia. Se indicou é porque a gente tem uma importância, não? Com certeza. A gente fica agora para o intervalo. Você aí de casa, continua com a gente, bate papo, está só começando. Daqui a pouquinho tem mais o trabalho do João da Bahia aqui no Proza Cultural. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto